Música Como é que é? Farofa de casca de banana Se eu já comi? É De casca não Eu não tenho coragem, sabe por que? Essas bananas que o povo vende É tudo pulverizado com veneno Tem que ser de banana Banana que você viu o pé crescer Ou senão que você sabe que a pessoa não colocou veneno Essa daí não tem veneno Ah é? Essa é boa? Essa daí não tem Vamos fazer agora? Vamos fazer? Não sei, você já está pensando Daí a gente come com peixe, farofa de casca de banana E a banana? Olha aqui a banana Ah, vamos pegar do lixo lá Ah, credo Por que? Mas é só lavar, filha Tem que me livre A banana a gente faz alguma coisa Só duas É A gente come na hora do almoço Farofa de casca de banana De casca de banana Beleza Pegar do lixo Tá doido, é? Pega e lava, qual o problema? Não, do lixo não Se eu não tivesse colocado lá É porque eu não lembrei É Depois que eu lembrei Mas pegar do lixo não Eu não como Então tá bem Eu sou chata A casa é sua, você que manda Eu sou chata Não como do lixo Vamos fazer a farofa de casca de barulho Vamos Lava a banana Lava a banana com sabão Lava a casca Precisa sabão Passa a bucha só pra tirar Farofa de casca de banana De casca de banana Essa com quem que você aprendeu, Alexandrina? Essa daqui foi a dona Ângela que me ensinou Ah, foi aqui em São Paulo Foi aqui em São Paulo Hoje tá tendo muita receita de São Paulo Hoje tá tendo muita Essa tábua tá funcionando Essa tábua me deu um susto Ela caiu de novo Ai, peraí Antes que o mal queijo A gente corta a cabeça Deixa eu tirar essa tábua daqui Ah, mudou de lugar, né? Mudei A gente, credo Vamos ver o peixe Vamos lá o peixe Olha lá o peixe Nossa, Chico Olha Esse peixe ficou umas duas horas no fogo, viu? É, né? O arroz já tá pronto Você quer almoçar logo? Depois Depois que você fizer a farofa Daí a gente almoça O feijão não tem pressa de pôr Antes do pôr Eu não vou comer feijão com peixe Não, tô falando feijão de corda Pra pôr de molho Ah, tá E é dessa daqui mesmo Que é na minha filha Como é que você chamava essa banana lá? Banana d'água? Banana d'água Ela, eu como ela com Cozida assim Eu gosto cozida Sem nada Sem nada Não, mas eu gosto com pão É que a dona senhora não me dava Não dava café Não gostava de dar café pra gente Daí ela cozinhava banana E dava com pão pra gente comer Pão, pão mesmo? É, pão, pão mesmo Nossa, pequenininho os pedaços Pequenininho, é Mas você podia cortar várias faixinhas dessa aí E já pôr, né Várias tirinhas pra cortar tudo de uma vez, né Tenha calma Eu tô muito nervoso? Você tá com pressa? Não É o jeito que eu falo Você tá com pressa? Porque eu não tô Você já é rápida, né Você tá com pressa? Eu não tô com pressa Eu sou muito afobado mesmo Eu sei que eu sou Eu tô com uma fome Você tá com muita fome? Tô Ah, então já quer comer? Não, não, não Vou esperar você fazer isso Você espera fazer a farofa Não vai cair de fome aí não, né? Não Não Tem uma porta que me segura aí Ah, chega lá na casa da Alexandreira Ela me mata de fome Lógico Com esse cheiro de comida aqui, né Ela me mata de fome Olha Isso, agora sim, Alexandreira Agora vai Agora vai Você sabe o que meu irmão falou uma vez? Hum Que pra verruga É bom comer casca de banana Durante alguns meses Verruga 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 A berruga É, berruga Ah, é? É bom comer casca de banana? É isso aí Pra acabar com a berruga E será que funciona? Não sei Nunca testei Mas eu acho que não Porque eu com... É que nem o povo fala assim Banana é muito bom pra dor nas pernas É Que nada Eu como banana desde eu criança E eu sinto dor nas pernas É, mas daí Já falei pra você fazer alongamento Não falei? Ih, ela tem um tempo de fazer alongamento Tem sim Para uma hora lá e faz Dois minutos já dá bom Não precisa ficar uma hora fazendo De vez em quando dá uma parada Sabe? Aham Você pensa que eu paro? Aqui dentro de casa Aí eu... Não para Eu não paro Às vezes se eu tiver nada pra fazer Quando eu canso muito Eu deito ali Aí eu sento ali no sofá Quando é daqui a pouco Eu lembrei Diz assim Nossa, eu tenho isso aqui pra fazer Aí pronto Eu tenho que fazer antes do Murilo acordar Aí eu vou, levanto e faço Se eu não tiver nada Eu tô olhando as minhas plantas Tô arrancando as folhas maduras Tô fazendo isso Tô fazendo aquilo Não tenho Não tenho tempo Tu precisa aprender com o Valdomiro Como assim? A não fazer nada Ai, Deus que me levantou Não E aí? Vamos ver qual é o tempero agora Agora a cebola Põe uma cebolinha Cebola de cabeça Cebolinha verde Não Só a cebola Ah, só a cebola Só a cebola e a casca de banana É só isso? Só Não vai nenhum cheirinho verde? Não Uma delícia Já pôs óleo aí? Não pôs óleo Um pouquinho de óleo E um pouquinho de manteiga Manteiga falsa, né? É Eu nunca ganhei a verdadeira Um pouquinho de sal De tempero Sal, óleo Sal, óleo Um pouquinho de manteiga Mas ela já põe de pôr a banana Já pode pôr Ah, banana Então não precisa dourar a cebola, né? Não Não, porque vai pesadinho Tá vendo? Tá, pode pôr Casca de banana Casca de banana, moçada Casca de banana Ó Bonita a cor, hein? Aham Mas ela perde essa cor amarela, né? Não muito Isso aí tem que amolecer bem, né? É Ela vai amolecendo E vai torrando junto É Então tem que deixar bem claro Que é bom fazer com banana Que você viu que não tem veneno Que não tem veneno Porque essas compradas aí É muito arrastadas É, ela tem Só daqui não O moço trouxe direto Para o pai da casa dele Da casa dele É aqui do bairro mesmo? É E aí, vai ser farinha de milho Ou farinha de mandioca, Alexandre? Farinha de mandioca Mandioca Baião Baião Farinha de mandioca Você não faz nada com farinha de milho? É muito difícil E aquele cuscuz mineiro paulista Que é de botar na forma Aquela ali eu nunca fiz Nunca fiz? Nunca fiz Eu já comi Eu já fiz tanto daqueles Já fiz? É Mas também não gostei Não gostou daquele cuscuz? Ah, mas então um dia eu vou fazer um pra você comer Ah tá Eu queria que você filmasse eu fazendo Ah, eu filmo Eu filmo Você filmo, né? Eu filmo Agora eu vou pôr a manteiga Só que eu vou desligar o fogo Para não correr o risco de queimar Enquanto eu tenho uma colher de manteiga Como que é? Nem diz você não é manteiga Isso é manteiga falsa Margarina é isso Ah Eu quero ver o dia que a Alessandra Ele vai parar de usar isso aí Começar a usar manteiga de garrafa É Ou se não é de fogo Aí eu me acabo no cuscuz Eu adoro manteiga de garrafa Você vai comer o cebola empanada? Não Ixi, tem tanta coisa ainda, hein? Diz que é bom Eu vou pegar a farinha A farinha agora É Você desligou o fogo? Eu liguei para não pegar Tá com medo É, eu vou perder Mas já tá pronta a banana? Já Eu vou perder minha banana, hein? Ah, ela vai ligar de novo De novo, de novo Manda bala Eu não sei fazer porquê Qualquer dia eu vou fazer um manjar Para você filmar, André Manjar do quê? De coco? Manjar de coco Eu faço, fica lindo É com maisena? É com maisena E com calda de ameixa? E com calda de ameixa É É É leite de vaca Leite de coco Pode pôr o coco ralado E a Mexa A calda de ameixa Você já comeu, sim? Já? Minha mãe fazia Sua sobremesa direto Essa ela fazia É Mas ela não botava coco não Ela botava só leite de coco Eu pôr Mas com coco fica mais gostoso, né? Nossa, com coco fica Você mastiga aqueles pedacinhos Tá pronto? Tá pronto Agora se você já quiser almoçar Não, a gente precisa botar de molho o... Ah é, o feijão Antes que chegue, gente Deixa eu experimentar aqui Tá bom? Uma delícia Só que eu vou pôr mais um pouquinho de sal Sal sem sal Viu? Não perde a calça de banana Olha, gente Falou com a calça de banana Eu toda a minha vida Quando eu morava lá na Nova Sol A mulher que me criou Não colocava a banana dela Ela era natural Do jeito que tirasse Ela colocava a banana Antigamente era tudo natural É Ela Ela trazia Ela mandava trazer a folha de banana Capim Essas coisas Pra ela pôr Fazer a caminha E colocava ela Pra madurar, né? Amadurecer É A baiana tá muito bom Tá muito bom, não tá? E tá bom de sal também Não tá demais Ah, pode botar na pia, né? Pode Aprovado, viu? Tá, viu? Viu, viu? Mais uma A baiana sabe O que é bom Viu, viu, viu? Viu, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.